Fala aí, rapaziada! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um vídeo para o canal. Hoje eu separei um conteúdo muito interessante para a gente estar aprendendo aqui, para a gente estar vendo. E ela tem a ver aí, relacionada ao último vídeo cover que eu postei aqui, que é da música A Um Rio, do Fernandinho. Uma música dos anos 2000, que é um clássico, né? E já deve ter tocado pra caramba nas igrejas pelo Brasil aí. Enfim, eu separei um conteúdo, que é algumas lições que dá para a gente extrair e aplicar em outras músicas. Obviamente que eu vou ensinar aqui algumas coisas relacionadas à música, né? Mais uma vez eu preciso frisar que tem a ver com a forma que eu interpretei a música, como eu toquei, né? Então eu vou ensinar como eu toquei a música, né? Então caso você ainda não tenha assistido, vai estar aparecendo aqui no card o vídeo dessa música para você assistir depois, ok? Mas vamos lá, antes da gente se guiar aí para o nosso conteúdo de fato, a gente precisa fazer aqui o nosso ritual de sempre, né? Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, isso ajuda pra caramba aqui, o nosso canal ajuda a crescer também. Então deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, isso ajuda bastante o canal a crescer também, beleza? Sem muita enrolação, vamos direto para o nosso cantoudo, porque hoje está top. Bom, vamos começar aqui pelo riff da introdução, que ele acaba seguindo aí para o verso e ele repete em toda a música, né? Então esse riff foi criado em cima de quatro acordes, Lá menor, Fá, Dó e Sol, só que ele é tocado aqui em micro acordes, né? Passar primeiro quais são os micro acordes, a gente vai pegar aqui as cordas 2, 3 e 4, que são as cordas que a gente sempre vai estar tocando. Então para o Lá menor, a gente toca o Lá menor nessa forma aqui, nesse formato. O Fá, é só a gente adicionar o dedo 2 aqui na corda 2, na casa 6. Para o Dó, a gente pode simplesmente tirar o dedo 2 e tocar dessa forma, a gente faz uma sobreposição de tríades, ou a gente pode trocar dessa forma aqui, ó, faz uma pestaninha na casa 5, mais uma vez, pegando aqui as cordas 2, 3 e 4. Esse aqui é o Dó. E o Sol a gente toca aqui, ó. Faz essa escadinha. Então fica Lá menor, Fá, Dó e Sol. São esses quatro acordes aqui que esse riff foi construído. E essa é a sonoridade do riff, né, só que tem esse dedilhado aqui da mão direita, né. Então a gente toca aqui, para o Lá menor, ó. Fica mais forte, né. Esse padrão. Quando vai para o Fá, a gente toca isso aqui voltando, ó. Esse é o Fá. Para o Dó, Faz essa voltinha, né. Então toca a nota Fá, Fá, Mi, Dó, Lá. Que daí a gente já cai no próximo acorde, que é o Dó. E agora o Sol. Então tem essas notinhas ligando um acorde ao outro. Tocando bem devagar esse riff aqui com o dedilhado, ó. Esse aqui é o dedilhado. Esse aqui é o riff da introdução e do verso e fica repetindo, né, então. Tem uma notinha que a gente pode tocar a nota Dó ou a nota Sol para fazer esse loop, né, então. Ele toca Sol e começa tudo de novo. Então seria basicamente esse riff da introdução, né. Então a gente também tem esse lance de abafar as notas aqui usando o palmute, né. Olha como fica diferente se a gente tocar sem o palmute. Não, a gente tem que abafar com a mão direita, ó. Então você tem que ter essa sacada aqui de abafar com a mão direita. E aí você pode colocar o seu drive lá. Coloca um drive de segundo estágio. Nem tão pouco ganho, nem muito ganho. Mas coloca um drive de segundo estágio que ele vai dar um pouquinho mais de punch e você vai conseguir fazer esse abafado aqui. Aqui pra mim tá com um drive de primeiro estágio, bem levinho, né. Mas você pode colocar um drive de segundo estágio que eu usei lá no vídeo pra tocar esse riff que o drive de segundo estágio vai empurrar um pouco e você controla com a sua mão direita esse drive, né. Controla fazendo essa dinâmica. Então esse é basicamente o riff da introdução baseado em quatro acordes. Esses mesmos micro acordes, né. Esses mesmos micro acordes que a gente fez aqui nessa região a gente pode tocar os mesmos micro acordes os mesmos não, né. Os mesmos acordes só que em outro desenho do braço, né. A gente pode tocar aqui, ó. Lá menor Fá Dó E Sol Que foi o que eu usei no coro da música. Só que ao invés de eu tocar os acordes inteiros aqui com todas as suas inversões, né. Eu toquei somente as notas das cordas 2 e 3. Então pro Lá menor eu simplesmente toquei isso aqui, ó. Pegando as notas Sol e Dó Pro Fá Toquei isso aqui Pegando as notas Fá e Dó Pro Dó Pegando a nota de novo, ó. Sol e Dó Pro Sol Eu só voltei aqui o dedo 4 Pegando as notas Sol e Si Então esses micro acordes aqui a gente consegue usar também, né. Que como a música fica repetindo os 4 acordes o tempo todo Lá menor Fá Dó E Sol A gente consegue fazer esse tipo de inversão aqui também, né. Então na mesma região sem mover a mão por todo o braço a gente dá a intenção dos acordes simplesmente trocando algumas notas Sacou? Então no coro da música notem que eu faço isso aqui também. Lá no finalzinho a gente usa arpejos O que são os arpejos? São as notas dos acordes só que tocadas de forma melódica. Arpejo e acordes eles estão sempre relacionados, né. Então esses arpejos aqui que eu acabei fazendo lá no final são os arpejos de cada acorde da harmonia, né. Então quais são esses acordes? de novo. Lá menor Fá Dó e Sol Então os arpejos que eu vou fazer só que aqui dessa vez eu vou estar usando as cordas 1 e 2, né. Então a gente vai fazer o primeiro acorde aqui de Lá menor ó fica aqui então ó esse é o padrão pegando aqui na casa 12 com o dedo 4 com o dedo 1 pegando aqui na casa 8 com o dedo 2 pegando a corda 2 aqui na casa 10 então esse é o padrão quando vai pro Fá o que a gente faz? é só a gente subir o dedo 4 meio tom porque a gente acaba tocando aqui o arpejo de Fá que ele tá nesse desenho aqui, né tocando ele inteiro mas a gente tá pegando só uma pontinha do arpejo, né nessa região então a gente toca Fá, Dó, Lá que é as notas do arpejo, né o do Lá menor fica aqui ó Mi, Dó, Lá pro arpejo de Fá Fá, Dó, Lá pro arpejo de Dó a gente sobe aqui ó o dedo 4 na casa 15 o dedo 1 na casa 12 pegando aqui as notas Sol, Mi, Dó quando vai pro Sol arpejo de Sol também pegando as notas Ré, Si, Sol começando aqui ó na casa 10 com o dedo 4 e na casa 7 com o dedo 1 é isso aqui tocar direito, né é isso aqui só a gente ir repetindo esses arpejos são esses 4 arpejos que a gente acaba fazendo aqui então tem como a gente sobrepor a gente tocar outros arpejos em cima desses acordos mas nessa música a gente acaba tocando basicamente esses arpejos aqui durante essa partezinha final do refrão esses assuntos que eu tô falando aqui sobre micro acordes a criação de riffes e tal eu aprofundo mais dentro do meu treinamento online chamado Worship Hacks então pra você que quer aprofundar mais nesses assuntos conhecer mais saber aplicar em outras músicas eu convido você a fazer parte do meu treinamento lá eu tenho exemplos de outras músicas também pegando as lições que dá pra gente extrair das músicas exercício, enfim eu falo de micro acordes riffes solos sobre efeitos os timbres que a gente pode usar a criação de timbres enfim um conteúdo muito interessante é o primeiro link que tá aqui na descrição e você pode fazer parte então cai pra dentro vamos estudar guitarra junto pra gente não passar batido vai ficar faltando só uma parte tem aqui o riff que aparece no coro da música aí a gente finaliza tudo bom esse riff aqui ele aparece lá na primeira versão acho que dessa música é um rio uma música bem antiga então na primeira versão se eu não me engano tem isso aqui e eu acabei colocando uma resposta ao riff vocês vão entender qual o lance aqui bom o riff seria esse aqui usando as cordas 3 e 4 esse é o riff tocando devagar tem esse cromatismo aqui da casa 7 até a casa 9 aí depois a resposta tem esse outro cromatismo então agora dá 7 pra 5 só que agora na corda 4 tocando devagar a parte A e a parte B que seria como uma pergunta e resposta daí pra ficar mais dinâmico na música eu começo no grave é o mesmo desenho é o mesmo desenho o mesmo desenho depois é a resposta pergunta resposta mesma coisa usando trabalhando aqui essa dinâmica com as oitavas mas o riff é basicamente o mesmo bom e caso você for tocar essa música já fica aqui todas as partes detalhadas pra vocês explicando e aí você já pode colocar aí no seu play na hora que você for tocar lá no louvor bom rapaziada esse foi o nosso conteúdo de hoje espero que vocês tenham gostado me diz aí vocês ainda tocam essa música no louvor aí no culto de jovens deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber se vocês ainda estão tocando essas músicas lá dos anos 2000 eu vi recentemente um amigo meu do louvor tocou essa música gravou um pedacinho me mandou e eu resolvi fazer o vídeo cover também aí eu tô fazendo essa aula aqui de hoje pra mostrar pra vocês bom deixa o seu like aqui no canal no vídeo se inscreve no canal e nos vemos então no próximo vídeo um abraço